Cesar Hitz Com amigos vamos sorrir Na praia ou na cidade, tanto faz Com Cesar Hitz, a festa nunca é demais O som que anima faz o coração bater Vamos nessa onda sem medo de ser Cesar Hitz, vamos cantar A alegria vai contagiar Cesar Hitz, é só curtir Com amigos vamos sorrir Na praia ou na cidade, tanto faz Com Cesar Hitz, a festa nunca é demais O som que anima faz o coração bater Vamos nessa onda sem medo de ser Cesar Hitz, vamos cantar A alegria vai contagiar Cesar Hitz, é só curtir Com amigos vamos sorrir E quando a noite chegar As estrelas vão brilhar Com Cesar Hitz no ar Vamos todos celebrar Cesar Hitz, vamos cantar A alegria vai contagiar Cesar Hitz, é só curtir Com amigos vamos sorrir Cesar Hitz, é pura emoção Vamos juntos nessa canção Cesar Hitz, é só curtir Com amigos vamos sorrir Cesar Hitz